Se você quer saber como baixar imagens do Sentinel-2 para fazer o cálculo de índice, para trabalhar em uma perícia ambiental, pegar imagens antigas, históricas e satélite e fazer essa comparação a partir dos dados do Copernicus Browser, então você chegou no local certo. Antes de começar aqui nossa aula, deixa eu me apresentar. Eu sou o Leandro França, professor de geoprocessamento, engenheiro cartógrafo, especialista no QGIS e vou mostrar para vocês aqui como baixar as imagens do Sentinel-2 a partir da plataforma do Copernicus Browser. Então é uma plataforma que é bem recente e que vale muito a pena você aqui acompanhar todo o passo a passo para você utilizar um dataset super poderoso que é o Sentinel-2, que tem uma revisita de 5 em 5 dias, resolução de 10 metros, está com material top e realmente vale a pena você assistir essa aula aqui do início e fim, que eu guardei o melhor para o final, tá bom? Então vamos lá! Olá pessoal, estamos de volta aqui, novamente falando sobre fontes de dados abertos, assessoramento remoto e agora a gente vai buscar as fontes de dados da Europa, que é o Copernicus Browser, é uma fonte de dados que você consegue baixar imagens do satélite Sentinel, então bastante interessante. e vamos aqui entender um pouco como é que funciona o Copernicus, então o Copernicus é um projeto da Agência Espacial Europeia, conhecida como ESA, ele teve início a partir de 2014, então a gente consegue imagens do Sentinel a partir dessa data aí, e nós temos várias missões, esses satélites Sentinel, eles são conhecidos como 1, 2 e 3, o Sentinel 1 trabalha com imagens de radar, a tecnologia de radar, o Sentinel 2, que é o conjunto de dados que nós vamos utilizar aqui no nosso curso, eles trabalham com imagens ópticas, então o Sentinel 2 trabalha com imagens que vão do RGB, infravermelho, são faixas ali próximas à faixa do visível, que é o que a gente tem desenvolvido aqui no nosso conteúdo. E o Sentinel 3, ele é voltado mais para monitoramento dos oceanos e sol. Então a gente vai mostrar para vocês como baixar justamente aí as imagens do Sentinel 2, e para baixar essas imagens, vocês vão utilizar este link aqui, que é o dataspace.copernicus.eu.browser, o Copernicus Browser. Só antes da gente baixar os dados, vou mostrar para vocês como baixar, é importante saber identificar as bandas, a partir dessas bandas é que a gente vai poder extrair as informações. E o Copernicus, ele é bem rico nas informações aqui das bandas. Nós temos a banda 1, que é a Postal Aerosol, muito parecido com o que a gente tem lá no Landsat 8, Landsat 9. Nós temos o azul, verde e vermelho, a faixa do visível. Nós temos aqui três bandas chamadas de Red Edge, que é o limiar, aquela diferença que vai do vermelho para o infravermelho próximo. Então ele tem a discretização em três bandas, e é algo extremamente interessante para verificar a saúde da vegetação, fazer uma classificação mais precisa relacionada à vegetação. Nós temos a famosa banda chamada infravermelho próximo, que é a banda 8, é uma banda que nós vamos trabalhar, que tem a resolução de 10 metros. Aqui na tabelinha, nós temos aqui o comprimento de onda central, e aqui é a largura da banda. Então, se você pegar esse comprimento de onda central, e somar e subtrair pela metade desse comprimento, você vai ter justamente o intervalo de cada uma das bandas em comprimento de onda, aqui no caso em nanômetros. Isso aqui, vocês observaram, a gente tem o Sentinel-2A e o Sentinel-2B. O que significa isso aqui? Significa que nós temos dois satélites Sentinel-2, um A e um B. Os dois, eles viajam praticamente na mesma órbita, só que um oposto ao outro, de tal forma que um complementa o percurso do outro. Então, apenas um Sentinel-2, ele leva ali 10 dias para revisitar o mesmo ponto. Mas como a gente tem dois satélites revisitando, fazendo o mesmo percurso, a mesma órbita, então acaba que essa revisita ao mesmo ponto passa a ser de 5 dias. Então, cada um leva 10 dias, mas como um está fazendo o percurso do outro, em posições opostas na Terra, então a gente consegue ter justamente essa resolução temporal melhor. Você observa que eles não são exatamente iguais aqui na calibração dos sensores, mas são muito próximos. E as bandas, elas são as mesmas, a tecnologia é a mesma, mas a gente sabe que qualquer sensor vai ter pequenas variações, então não são exatamente iguais. Fazendo uma pausa aqui rapidinho, se você está gostando do que está vendo nessa aula e ainda não é inscrito no canal, então aproveita agora, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações de muitas outras dicas como essa aqui no canal. E na descrição, nós temos outras redes sociais e olha só, tem um curso muito interessante. Se você trabalha em sensoramento remoto, com geoprocessamento, nós temos um curso de sensoramento remoto no QGIS. É um curso muito top e com certeza vai te ajudar. Fica aí a dica, mas vamos voltar aqui para a nossa aula. Em relação à resolução espacial, no visível nós temos aqui o azul, o verde e vermelho com 10 metros de resolução, assim como o infravermelho próximo, que é a banda 8. Então a gente tem imagens com ótima resolução para análise ambiental, isso aqui é sensacional. O Red Edge com 20 metros e nós temos outras bandas aqui com o tamanho de pixel maior. Mas aqui é bom saber, consultar aqui essa tabela, para vocês trabalharem da melhor forma possível. Outra coisa muito importante antes da gente aprender como baixar os dados é entender o nível de produtos, as principais características. Porque vão aparecer para vocês aqui basicamente dois níveis. Esses níveis aqui são níveis mais brutos. Então daqui de cima para baixo vai melhorando o refinamento do produto, o produto final para ser trabalhado. Então aqui são produtos brutos. Esses produtos nessa nova plataforma eles não estão mais disponíveis. Os produtos que estão disponíveis agora para baixar são esse aqui, chamado de 1C e o 2A. Então aqui é a nomenclatura do tipo de produto. O 1C já é orto-retificado, ele já vem no sistema de referências coordenadas padrão. Ele já tem aqui a correção no topo da atmosfera, no nível ali de subpíxel, multispectral. Então ele já vem praticamente quase pronto para ser utilizado. Mas o produto mais refinado que nós temos é o 2A. Nós já temos aqui a correção aqui no fundo da atmosfera, no nível ali realmente dos alvos, no topo. Então esse aqui tem esse refinamento, essa correção radiométrica, atmosférica e radiométrica, que permite que seja um resultado um pouco mais fidedigno na classificação, nas análises ambientais. Já esse aqui precisaria, para poder chegar nesse nível, uma correção atmosférica para ser, ao invés de topo, para fundo de atmosfera. Tá bom? Então basicamente é isso, a diferença entre os dois. Os dois podem ser entregados tranquilamente para análises rápidas de assessoramento. Esse aqui geralmente costuma estar mais disponível do que esse. Então você vai encontrar o 1C e não vai encontrar o 2A. Então nada impede de você utilizar o 1C. Mas se tiver o 2A, então você vai entender, a partir aqui dessa aula, a diferença entre eles. Na prática a gente não vê muita diferença nas análises que a gente usa para cálculo de índice, MDVI, mas é claro que esse aqui é mais preciso e a gente quer deixar claro aqui a partir dessa apresentação. Bom, então vamos lá para a plataforma? Essa é a nova plataforma onde você consegue baixar os dados do Sentinel, o Copernicus Browser. Ela é diferente da plataforma antiga. Muita gente que já estava acostumado a trabalhar com Sentinel. Inclusive no nosso curso, nas aulas antigas, a gente falava aqui do Copernicus Browser Access. Então a gente conseguia baixar por aqui e agora eles migraram para uma nova plataforma. O browser a gente conseguia acessar a partir do Open Hub e agora ele já vai dar um aviso que está disponível nessa nova plataforma, que é justamente a plataforma do Copernicus Browser. Então, só caso você procure lá no Google, provavelmente ele vai apontar para o caminho antigo. E aqui a documentação das especificações do Sentinel 2 também. E esse link aqui também eu vou deixar na descrição da aula para você entender as características das bandas, toda a parte de calibração dos sensores, aplicações diversas. Então, vocês podem estudar a partir deste manual. Mas vamos lá para o que interessa, saber baixar o Sentinel 2. Então, a primeira coisa é fazer o login. Você ainda não está cadastrado no Copernicus Browser, então vai ter que se cadastrar. Se você tem o cadastro antigo, vai ter que cadastrar novamente. Então, clica aqui no login. Eu vou clicar aqui em registrar, só para mostrar para vocês aqui como é que basicamente funciona. São as informações básicas aqui do seu nome, e-mail. E se você quiser visualizar todo esse formulário em português, você pode, no Google Chrome, clicar nessa extensão aqui para poder traduzir. Então, você clica, escolhe aqui português, e aí você vai ter todo o formulário em português para você preencher. Então, não tem mistério nenhum. Basta fazer o preenchimento dos dados, atividade temática, você vai colocar a atividade que você vai utilizar. Geralmente, eu uso aqui na questão de pesquisa, de estudo, em pesquisa e inovação, propósito voltado para a educação, no caso aqui nosso, como professor, a gente usa nesse quesito. Mas você pode colocar o quesito que você vai utilizar esses recursos, essas imagens de satélite do Sentinel-2. Bom, então, deixa eu fechar aqui. Eu já tenho o meu login criado, então, só basicamente, vou acessar aqui, através do login. E agora vamos explorar um pouquinho aqui o Copernicus Browser. E aqui no Copernicus, você vai escolher a região onde você quer baixar as imagens. Então, por exemplo, aqui no estudo de situação aqui do nosso material, a gente vai trabalhar com um brumadinho próximo a Belo Horizonte, Betim. Então, a gente encontra aqui Brumadinho. Então, vai ser essa região aqui que a gente vai querer baixar os dados. Aqui a gente tem duas abas, é um de visualização e um de pesquisa. Visualização, vocês já conseguem, a partir de uma data, se você colocar aqui a data, você vai encontrar 2019. Eu vou escolher uma data aqui bem para o início do ano, janeiro. Ele já mostra aqui os dias que tem imagem disponível. eu posso escolher, por exemplo, aqui 2 de janeiro. E aí, ele vai apresentar para mim alguns layers já prontos. Isso aqui, na plataforma antiga, não tinha disponível. Então, a gente já consegue, por exemplo, ver uma composição colorida, uma composição colorida aqui otimizada, um NDVI, diretamente. Um índice aqui de umidade, índice de diferença de água, para identificar corpos de água, que é o NDWI, e diversos outros índices. Então, isso aqui é uma novidade bem bacana que você já consegue visualizar diretamente, fazendo uma pesquisa a partir aqui de uma data específica. Mas esses mapas aqui, todos eles, a gente consegue produzir direto no QGIS, e é o nosso intuito, produzir já um mapa e o legal é que aqui serve de referência, por exemplo, de legenda. Por exemplo, um índice desse aqui de mistura, a gente já tem umas sugestões de legenda bem interessantes, porque a gente pode também desenvolver essa legenda no QGIS, para que os nossos mapas fiquem nesse padrão. Olha só aqui o NDVI. Então, uma novidade aqui bem interessante, mas vamos lá para a consulta. Isso aqui é a visualização. A gente vai agora para a consulta, porque o nosso intuito é baixar as bandas do Sentinel, para poder trabalhar com elas, fazer as operações tudo no QGIS, tá bom? Então, aqui no Search, vocês vão ver que existem aqui os Sentinel, os projetos aqui, é o conjunto de dados, Sentinel, e a gente vai trabalhar com o Sentinel 2, então eu já cliquei aqui. A gente vai usar as imagens aqui, MSI, e aí eu posso optar pelos dois datasets, o L1C e o L2C, tá? Então, esse aqui é o nível mais trabalhado, o nível final, o 2A, e um C também, tá? A gente deixa os dois para a gente optar quais vão ser utilizados, tá bom? Além disso, a gente vai ter o intervalo de tempo, então, vamos fazer uma pesquisa aqui do início, o primeiro dia de janeiro de 2019 até uma data ali de fevereiro de 2019 também, tá? Então, vamos clicar aqui no calendáriozinho, a gente basicamente escolhe aqui a data, vou colocar aqui 2019, vou escolher aqui o mês, o dia, primeiro de janeiro, e aqui nós vamos para o próximo calendáriozinho e vamos colocar fevereiro de 2019, e aí a gente escolhe a data que a gente quiser, tá? Então, vou colocar aqui dia 15, por exemplo, dia 15 de fevereiro de 2019, tá? Então, aqui a gente já fez o nosso filtro temporal, certo? A gente tem o filtro temporal, aqui a gente filtrou o dataset, né? Que a gente vai querer trabalhar, outra coisa importante aqui no dataset é o percentual de nuvem, do jeito que está aqui ele vai trazer para a gente todas as imagens, inclusive aquelas que estão 100% cobertas por nuvem, isso não é interessante para a gente, então é interessante a gente fazer um filtro também nessa quantidade de nuvens, tá? Seja de 20%, 30%, eu vou deixar aqui 20% de nuvem, tá bom? E a gente tem o filtro dos dados, o filtro temporal e o filtro da localidade que você quer baixar, tá? o espacial dele. Se a gente deixar aqui, no caso aqui eu já centralizei a região que eu quero, a extensão aqui do mapa que eu tenho, então se eu não marcar nada ele vai pegar as imagens que interceptam a minha extensão. Se eu quiser fazer um desenho aqui, por exemplo, nós temos a possibilidade de criar um polígono, né? esse lapizinho, vou clicando com o botão esquerdo do mouse, depois eu finalizo, muito parecido quando a gente faz plano de voo, né? Plano de voo com drone, é desse jeito que a gente desenha e aí você consegue inclusive ajustar esse polígono, ele vai pegar as imagens que interceptam essa região, tá? Se eu quiser movimentar, você consegue fazer, tá? Eu vou apagar aqui. Outra forma mais simples é desenhando apenas um retângulo, então você pode desenhar um retângulo aqui, arrastar e aí com dois cliques você já tem a extensão. O importante é definir, porque se não fizer o desenho ele vai pegar toda a extensão do seu mapa. Imagina que você tiver aqui, por exemplo, Minas Toda, ele vai pegar todas as imagens, então vai ser uma quantidade muito grande. Então quanto mais detalhado for os critérios aqui de pesquisa, de filtragem, melhor, mais direcionado vai ser para você baixar os dados do Sentinel 2, tá? Então aqui fizemos a filtragem espacial através de retângulo, nós fizemos aqui a escolha dos datasets, ah, Leandro, eu só quero o último nível, então deixa aqui apenas o 2A, tá? Ah, não, os dois aqui para analisar vai servir, então deixa os dois marcados. A questão do range temporal, do início de janeiro até meados de fevereiro de 2019, então a gente já vai ter uma quantidade boa de imagens e por fim a gente vai clicar em Search, que é pesquisar. Prontinho, então aqui aparece para a gente o resultado aqui da pesquisa, tá? Então, basicamente, essa aqui é a extensão de cada um das imagens do Sentinel, então a imagem é grandona em relação aqui à nossa área, tá? E o que é que falta agora? Dentre esses datasets, a gente vai escolher qual vai querer baixar, tá? Então a gente consegue ver aqui S2A, significa que é Sentinel-2A, nós vamos ter também o Sentinel-2B, ou seja, do satélite B e do satélite A, MSI, né, que é o sensor, né, o multispectral, e a gente tem o L1C, tá? L1C e nós temos L2A. O que é que significa? É justamente o nível do produto. O 2A já está com o nível mais aperfeiçoado, é o fundo da atmosfera, o 1C é o topo da atmosfera. Dá para usar qualquer um dos dois? Dá, tá? Para a análise que a gente vai utilizar, é tanto um quanto o outro. Qual o preferível? É o 2A, tá bom? Então, aqui a gente consegue também ver justamente aqui o chamado PF, onde é que ele se encontra aqui na extensão, a gente pode visualizar também, né, vamos clicar aqui em visualizar, e ele vai desenhar para a gente aqui o recorte, né, a área que foi magiada nesse visualizador, vou voltar aqui para o search, mas o que interessa para a gente é baixar, tá? Então, para poder baixar, claro, tem que estar logado, né, no seu perfil, e, basicamente, né, é clicar aqui em baixar, download product, tá? Então, eu vou clicar aqui em download product, e ele vai dar um tempinho aqui para poder fazer o download, esses arquivos, eles vão baixar basicamente todos, todas as bandas, todos os metadados, todas as informações para essa extensão aqui, e vai levar um tempinho, tá? Porque no total leva de 800 a 900 megabytes, quase um gigabyte de dados. Aqui a tech está baixando relativamente rápido, e vamos aguardar baixar para a gente ver aqui o resultado. aqui o download foi completado, então, eu posso ver aqui que o arquivo foi totalmente baixado, no meu caso aqui deu mais que um giga, e agora a gente vai abrir esse arquivo no QGIS, olha lá. Aqui nessa pasta está o arquivo baixado, basicamente eu vou extrair esse arquivo dessa pasta, e aqui nós temos dentro dessa pasta, né, do dataset, várias informações, nós temos os metadados, nós temos, inclusive, a miniatura da área aí, uma baixada, essa aqui é a miniatura da área baixada, e o que nos interessa está nesta pasta, que é a pasta Granul, então, vou dar dois cliques, e vamos procurar aqui, dentro dessa pasta IMG data, vou dar dois cliques, nós vamos ter as imagens organizadas aqui, inclusive, pela resolução, as bandas com 10 metros, as bandas com 20, e as bandas com 60, vou dar dois cliques aqui, nas de 10 metros, e o que é que nós temos aqui nas bandas de 10 metros, nós temos a banda B2, que é o azul, o B3 verde, e o B4 vermelho, além da B8, que é o infravermelho próximo, tá? Então, vamos lá para o QGIS? Então, para carregar essas quatro bandas aqui, a gente vai trabalhar com essas quatro, no QGIS, basta apenas selecionar as quatro, clicar, segurar, e arrastar, e soltar, dentro do QGIS, tá? Então, vou soltar aqui dentro, bem simples, né? O que é que a gente vai fazer agora? A gente vai fazer uma composição, tá? A gente pode fazer uma composição colorida, um RGB, e fazer a composição RGN, tá? Então, estão aqui, as quatro bandas, né? Que a gente acabou de baixar, elas estão aqui em níveis, níveis de cinza, tá? Então, vocês podem observar por aqui também, e as informações dessas bandas, é só basta dar dois cliques na banda, que a gente vai abrir a propriedade da camada, nessa aba aqui, informação, vão ter aqui, informação, vocês vão ter os dados sobre essas bandas. aqui o tamanho do pixel, né? Quantidade de linhas e colunas, diversas informações, formato, tipo de dado, enfim, o que é que a gente vai fazer aqui para a gente concluir aqui essa aula? A gente vai fazer uma composição colorida. Como é que eu faço? Então, com o plugin LF Tools, tá? Já instalado aqui, se você não tem instalado, vai lá em complementos, gerenciar, instalar complementos, e escreve aqui LF Tools, tá? Esse complemento aqui, vocês instalam, e ele vai aparecer na caixinha de ferramentas aqui de processamento. Se ela não estiver aparecendo, você vai lá no menu processamento, caixa de ferramentas. Legal? E vamos aqui nas ferramentas Raster, procurar a ferramenta de composição, tá? Ele vai fazer a composição RGB com as bandas, tá? Para ser visualizado de forma colorida aqui no QGIS, tá? Então, basicamente, vamos fazer a composição colorida, a composição colorida, a banda correspondente ao vermelho, que é a banda 4, né? Aqui nós temos 2, 3, 4, vamos colocar aqui na ordem, né? Vou arrastar aqui para baixo, pronto, 2, 3, 4, e a 8. A 8 foi o vermelho próximo. Então, eu vou fazer a composição RGB. Então, o vermelho vem para cá, que é a 4, 3 e 2, tá? Então, aqui é a combinação, a composição 4, 3, 2. Vou clicar aqui em executar. E pronto, aqui, coloridinho, show de bola, composição 4, 3, 2. E vamos fazer outra composição, que é a composição R, G, N, tá? Então, vou novamente aqui na ferramenta de composição RGB, só que a gente, ao invés de colocar o B, a gente vai colocar o N, tá? Então, composição RGN, basicamente, é o R, vermelho, o G, é o 3, a banda 3, e o N, ao invés do azul, a gente vai colocar o infravermelho próximo, chamado RGN, tá? Então, agora, a gente vai clicar em executar, e prontinho, cadê ela? Tá aqui embaixo, vou levar aqui pra cima, vou chamar isso aqui de, ao invés de RGB, renomear a camada pra R, G, N, tá? Então, vai ter essa coloração, e essa combinação aqui das bandas, vai permitir facilmente a gente calcular o famoso NDVI, composição RGN. Como é que a gente faz isso? A gente vai na ferramenta de aritmética de bandas, escolhe essa composição aqui, que é o RGN, só arrastar aqui pra cá, e a gente vai procurar a fórmula do NDVI a partir de um raster, composição RGN. É o primeiro, já tá aqui facinho, pra gente dar um CTRL C, seleciona, dá o CTRL C, e aqui na fórmula, a operação entre as bandas, você vai dar um CTRL V. Depois disso, só basta clicar em Executar, e pronto. Nós temos aqui um NDVI calculado a partir das bandas. Se você quiser aplicar uma simbologia pra que a visualização do índice aqui, o índice NDVI, fique mais fácil de interpretar, então a gente vai na propriedade da camada, basta dar dois cliques em cima da camada, você vai em simbologia, vai escolher aqui símbolo, aqui simples, falsa cor, e a partir daí você vai escolher um gradiente de cores que seja mais interessante para a questão do NDVI. Dentro dessas opções, ainda tem mais aqui, tem uma que eu gosto muito, que vai do vermelho para o verde, essa aqui. Então, vou escolher essa representação para o NDVI e, em seguida, vou clicar em OK. E a gente observa aqui a variação que o NDVI varia de menos 1 a 1, então os valores máximos e mínimos aqui calculados na legenda, e aqui a gente observa o corpo d'água, regiões aqui de construção, então a gente consegue fazer essa comparação, inclusive, comparando com o próprio RGB. Se a gente usar a ferramenta MapSwipe, então a gente consegue fazer uma varredura aqui e verificar justamente o verde mais representativo com o verde mais escuro, a área aqui de mata, com o corpo de água é até mais interessante a gente observar. Se você gostou dessa aula, então deixe aquele teu like, compartilhe também, conhecimento como esse aqui tem que ser compartilhado, então aproveita, os colegas de trabalho, de estudo, da faculdade, pode compartilhar à vontade. E olha só, lembrando, na descrição nós temos aquele curso Show de Bola para você ajudar a gente aqui, o nosso canal, a gente produzir mais e mais conteúdos de qualidade para você. E se ficou qualquer dúvida, também pode colocar aí nos comentários, sugestões, estamos totalmente abertos, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.